Você não vai voltar nada. Vou sim. É mentira. Você não vai voltar. E se você não vai voltar, eu não quero casa. Eu vou ficar aqui, na minha cabana. Pode entrar. Bom dia. Bom dia, senhora Serafina. Eu trouxe o recebo deste mês. Ah, vou pagar logo. Tá. Está se sentindo bem aqui? Sim, claro. Estou muito tranquilo e feliz. Como não é um lugar tão grande e não tem tanta gente, dá para sentir muita paz. A verdade é que neste momento só tem hóspedes maravilhosos. Até a Maricruz, a mocinha nova. Tem uma hóspede chamada Maricruz? Tenho. Está no quarto do quatro. É simpática e bonita, não acredita? Eu não sei. Nunca a vi, não a conheço. Bom, mas vai conhecer. Ela foi atrás de um trabalho e ainda não voltou. Acho que ficou por lá. Mas vai ter outra oportunidade. E eu acho que você vai gostar muito dela. É, eu imagino. Já gostei só por se chamar Maricruz. Olha, ela parece uma moça ótima. Mas eu suspeito que ela tenha sofrido uma tragédia. E também acho que... Olha que Deus me perdoe. Se é um mau pressentimento, mas... Eu acho que ela está grávida. Ah, então mora com o marido. Não, eu acho que infelizmente vai ser mãe solteira. Mora com a irmã mais nova. Bom, mas são só suspeitas minhas. E eu nem sei por que estou falando isso. Eu não tenho costume de... Falar sobre meus hóspedes. Ah, eu acho que falei porque você e ela são jovens e estão sozinhos. Claro que ela não está à sua altura. Mas talvez possam ter algum tipo de amizade muito bonita. Na verdade, eu não quero saber de mulheres por um bom tempo. Então eu peço para que não me apresente nenhuma amiga ou o que for. E muito menos essa nova hóspede. Tá, como quiser e se precisar de alguma coisa, já sabe. Com licença. Obrigado. Ela se chama Maricruz. Que coincidência. E no informativo da empresa diz que é para ficarmos três dias no litoral. Ou seja, três voos cheios chegando ao mesmo tempo cheios de turistas. Nós ficaremos lá até a volta, irmão. Olha só. Se você quiser, eu comunico agora mesmo a direção e peço para te incluírem como piloto de um dos voos. E aí? Aí. Se anima, não tenho o que perder. Três dias no litoral com tudo pago e sem trabalhar. Só esperamos a volta. Olha, olha. Por que está hesitando? Eduardo, no litoral tem um cassino. E isso é tentação para mim. Ninguém vai te obrigar a jogar. E além do cassino, tem praias, restaurantes, shows no hotel. Anda, vai. Ei. Não seja chato. Você é uma serpente vestida de homem. É que eu não gosto de ver você como um velho ranzinza. Chorando suas desgraças. Tá bem. Liga para a empresa. Vamos para o litoral. Mas você vai me impedir de ir ao cassino. Não quero voltar à minha vida de antes. Entendeu? Tá fechado. Se esse senhor for como parece, a minha sorte vai mudar, viu? A senhora vai ver, dona Serafina, tá? Deus tem que ter piedade de mim. Principalmente para eu continuar cuidando da mudinha e do macaquinho. Eu não vou deixar eles passarem fome. Nem a mudinha andar mal vestida. Eu não tenho dúvida de que você é uma moça maravilhosa, Maricruz. Mas lembre-se de que só ficou um dia naquela casa. E acabou de conhecer aquele senhor. É, mas eu sinto uma coisa estranha. Como se eu conhecesse ele há muito tempo. É verdade. Ele faz eu me sentir muito bem quando estamos juntos. Porque ele é muito compreensivo. Se for verdade, eu vou ser a primeira a ficar feliz. Porque você merece o melhor. Eu até comentei isso com um hóspede que acabou de chegar na pensão. O nome dele é Otávio. É muito decente e trabalhador. Eu gosto muito dele, sabia? Se chama Otávio? Sim. Otávio. Você já conheceu ele? Não. Não. Ele também não conhece você. E como eu disse, já falei da sua pessoa. Que coincidência. Eu conheci alguém com esse nome e... E o quê? Por acaso foi seu namorado? Não. Não. Eu gostaria que você conhecesse ele. Não. Não. Não, não, não. Dona Serafina, eu não quero conhecer rapaz nenhum. E muito menos um que se chame Otávio. Então, esse seu conhecido fez muito mal a você. Fez. Bom. Não. Olha, isso aqui tá muito bom, hein? Olha, Maricruz, você já esteve casada? Bom, pelo menos já teve namorado e relações com ele. Ah, digo isso porque parece que você está grávida.